Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o DuMendes e hoje eu vou mostrar pra vocês a dúvida que todo mundo tem na hora de fazer um GIF. Primeiro você que tá acompanhando a série não sabia que a gente ia transformar em GIF, né? Sim, nesse vídeo a gente vai aprender a transformar as nossas animações em GIFs animados. Porque se você sabe, a gente normalmente exporta ou .mov ou .mp4. E sim, dá pra gente transformar esses arquivos de vídeo em GIFs e usar para outras coisas. Inclusive lá no Instagram. Porém, muita gente tem problema na hora de exportar, na hora de transformar em GIFs. Até por uns probleminhas que acabam dando, tá? Mas a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Vamos então ao nosso amigo Adobe Photoshop, que é lá no Photoshop que a gente vai transformar nossas animações em GIFs. Então bora pro Photoshop então. Bom pessoal, estamos aqui então no Adobe Photoshop. Eu já tenho uma animação preparada que eu preparei na última aula. E se você não assistiu ainda, tá aqui no card. Vamos lá, só vou abrir a animação pra vocês darem uma olhadinha. Temos aqui a nossa linha que está girando aqui. E nós vamos transformar ela em GIF animado. Como é que a gente vai fazer? Você vai pegar essa linha e vai arrastar no Photoshop. Ou vai em arquivo, abrir, file, open, aquelas coisas todas. O Photoshop tem essa função meio que vídeo. Inclusive você consegue criar essas animações quadra quadra. Eu posso inclusive trazer um tutelar pra vocês de como fazer a animação direto no Photoshop. Uma animação quadra quadra, mas ela funciona muito bem. Inclusive se você quiser, comenta aqui embaixo. Me ensina a animar no Photoshop, tá bom? E é isso. Já temos aqui a nossa animação, se você precisar mudar o tamanho do arquivo e tudo mais. Esse é o momento. Mas eu já deixei a minha animação pronta. Eu só vou vir agora aqui em File ou Arquivo, Exportar. E depois você vem aqui, Save for Web, Salvar para Web. E depois você vai aguardar um pouquinho, né? Pro nosso amigo do Photoshop carregar aqui. Configurações. Gente, essa aqui é a configuração que já parece padrão pra mim, tá? Eu normalmente eu mando nessa. Então, ó, se você tiver meio perdido, é essa a configuração. Ele é GIF, Color, 128, Selective, No Deter. E aqui tem uma coisa que muita gente se perde. Tá vendo onde tá esse none aqui? Normalmente ele tá branco. E aqui a galera se ferra muito. Por quê? Quando ele tá branco, aí quando você exporta o GIF, fica aquela bordinha branca. Que o pessoal fala, meu, como é que tira aquela bordinha branca do GIF? Você vê até, inclusive no Instagram, muitas animaçõezinhas com a bordinha branca. Porque a pessoa não faz isso, mas ela fala, ok, como é que eu faço então pra tirar essa bordinha branca? Porque se eu clicar aqui, ele vai mudar a cor. E eu não quero mudar a cor. E você simplesmente vem nessa setinha aqui do lado, ó. E você vem aqui em none. Pronto. Não tem mais bordinha branca no seu GIF. Simples, né? E a configuração é essa aqui que você tá vendo na tela. Grava bem ela, reproduz ela. Não vou passar uma a uma, mas é dessa maneira que eu exporto. Tá bom? Depois você vem aqui em Save. E depois você pode chamar ela de linha 2 GIF, que eu nomeei aqui. E eu vou salvar, já tô salvando ela, inclusive, lá no OneDrive. Porque eu vou importar depois para o meu celular. Ou então eu posso também importar para o site GIF. Eu vou ensinar como é que faz no site GIF? Não, gente. Por que não? Já apliquei umas duas vezes já pra poder ser parceiro do GIF, né? Pra poder mandar meus GIFs animados pro GIF. Mas ele não me aceita. Já tentei de tudo. Aí ele demora pra responder. Aí eu tenho e-mail comercial. Eu tenho... Segui as regras. Tenho animações postadas. Mas eles não me aceitam. Então vamos burlar isso aí. E agora eu vou ensinar pra vocês na próxima aula. Como é que faz pra jogar esse GIF lá no Instagram. Sem usar o site GIF. Você acredita em mim que eu consegui fazer isso? E ó, uma dica. Sério mesmo. Coloca aqui, ó. A qualidade ficou bem melhor do que se você tivesse importado no site GIF. Real. Eu vou mostrar pra vocês. E fica muito, muito, muito legal. Eu tô muito feliz por isso. Que vocês não têm ideia. E é por causa de toda essa... Caramba. E é por causa de toda essa felicidade que eu gostaria muito de deixar seu like aqui embaixo. Você também tá feliz comigo. E aí, pede logo assim. Du, posta logo o vídeo. Falta. O último vídeo. E aí, comenta aqui embaixo. Tá bom? Se inscreve. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.